Bom dia, como vocês estão hoje hoje? Tudo bem? Espero que sim. Classe, o que vamos ver? O que nós vamos ver? O que as professoras passaram, o que as professoras ensinaram para nós esta semana? Sobre Tangram. Vamos ver e ouvir a música. Formas geométricas em Tangram. Temos sete formas geométricas em Tangram. Vamos ver. Rodan. Yes, here you are. Então, nós vamos ver o Tangram. Vamos lá. Here you are. Aqui está. Many, many colors. Muitas cores. Many colors. And many shapes. E três formas geométricas. Many of them. Muitas delas. Vamos lá. Seven. Nós temos sete formas. Sete formatos. Sete shapes. Então, como fala sete? Seven. Let's see all of them. Vamos ver todas elas. Let's see it. Oh, nós temos o Triangle. Lembra que eu falo Triângulo em inglês? Triângulo. Yes. Triângulo. Nesse caso aqui nós temos um Triângulo vermelho. Como a gente fala Triângulo vermelho em inglês? Red Triângulo. Yes. Next. Próximo. Nós temos um Square. O que é um Square? É um quadrado. Yes. A Blue Square. A Blue Square. Um quadrado azul. Aqui nós temos um Parallelogram. Parallelogram é um paralelogram, né? Parallelogram. Que nós não tínhamos visto ainda, né? Ok? A New Shape. O formato aqui nós temos, né? New. One. Um novo. Uma nova forma geométrica aqui para nós vermos, né? Yes. Aqui, ó. Let's count how many we have. Nós temos two big triangles. Two big triangles. Dois triângulos grandes. Yes. Two bigs. No tangren. No tangren. E entregar. A Medial Triângulo. Um Triângulo Médio. One. Medial. Nós temos a square. One square. E nós temos Two Small triangles. Dois triângulos pequenos. E um paralelogram. Yes. Aqui, ó. O que é que nós nós podemos formar como Tangren? A doggy, one of them, né? Uma das formas que nós podemos fazer com o tangram é o quê? A doggy, yes. Ó, its ears, as orelhas deles. Como é que fala a orelha, então? Ears. A tail. O que é a tail? É o rabo. Yes. Its head. Its head, sua cabeça, né? Yes. Então, nós podemos fazer aqui, ó. Tite, eu dou o exemplo de um. Doggy, dog. Vamos ver. Another picture, outra figura. Nós temos o quê aqui? A cat, cat. Yes. Ó, its tail, o rabo seu, dele, né? Seu rabo. Ears. Orelhas. Yes. Yes, we do. Ok, guys? So far, so good? Até agora, tudo bem? I think so. Espero que sim. Ok? Bye-bye. Até mais. Ok? Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Tenham um bom dia. Also, a nice weekend. And, take care. sit with them. What blessed you. Bye-bye. 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 Bye-bye.